Olá amigos, eu vou cantar o hino 360. Do mal apartados devemos estar. Do mal apartado devemos estar E a todo momento em Cristo pensar Unidos a Ele devemos andar Oh glória, aleluia, vamos entoar Firme sejamos no Salvador Na santidade e no fervor Ele o forte, o defensor Dará vitória, aleluia Jesus nos comprou para Deus Jesus nos amou, para Deus nos comprou O Santo Espírito nos enviou Lugar nesta graça também preparou Oh glória, aleluia, Cristo nos salvou Firmes sejamos no Salvador Na santidade e no fervor Ele o forte, o defensor Dará vitória, aleluia Está perto o dia em que o Senhor Virá como esposo com grande esprendor A todos que buscam virtude e amor Oh glória, aleluia, grande é seu favor Firmes sejamos no Salvador Firmes sejamos no Salvador Na santidade e no fervor Ele o forte, o defensor Dará vitória, aleluia Deus seja louvado Amém